Toto Wolff diz Max Verstappen é um campeão mundial digno de Fórmula 1 Ele se rendeu ao rival de Lewis Hamilton no último campeonato mundial É, mas não deixou tudo de lado não Abre aspas para o que disse o Toto ao jornal Racing News 365 Abre aspas O que aconteceu em Abu Dhabi sempre será difícil de entender Sempre nos assombrará Mas ao olhar para toda a temporada Verstappen é um campeão digno de Fórmula 1 No entanto naquele dia um piloto foi melhor que o outro Mas o melhor piloto não venceu Fecha aspas Afirmou o chefe da Mercedes Deu uma cutucadinha ainda no final né Ah e ainda não parou por isso não hein Abre aspas de novo pro Toto Nunca esqueceremos isso O Hamilton estava imbatível naquele dia Até que o comitê de corrida acendeu o pavio Desrespeitando os regulamentos em até 3 vezes Agora sim acabou a fala Fecha aspas pro Toto E o Lewis Hamilton É que tá campeão do mundo vai aposentar ou não? Olha hein A Mercedes publicou hoje Quarta-feira 19 de janeiro Morning team Bom dia gente Um excelente dia com uma foto de Lewis Hamilton feliz Eu tô achando que a situação tá boa viu Joguinho de marketing Daqui a pouco o Lewis Hamilton deve voltar A cada dia a história da aposentadoria pra mim ficar mais fria Mas o que nos resta agora é aguardar Enquanto isso se inscreva Deixa o like e mande o seu comentário Bora bora Tchau 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 Tchau